Uma das consequências de tantos conflitos na faixa de Gaza é a perda de apoio internacional a Israel diante da potência das suas ofensivas. Muitos alegam que as forças militares israelenses são desproporcionais. Israel está diante de um adversário impiedoso. O Hamas utiliza uma tática que coloca em risco toda a população de Gaza. Faz, por exemplo, de escolas e hospitais, fachada para o esconderijo de armas e o uso de palestinos como escudos humanos. Israel é um país democrático e a decisão sempre é a decisão do primeiro-ministro e do governo. Claro que sim. Mas o exército tem que mostrar que ele está pronto a fazer qualquer missão que a gente pode fazer. E sempre a gente sabe dizer, a palavra nossa é escutada, é ouvida, realmente é ouvida. Quem toma decisão sobre entrar em um país inimigo, ou um território inimigo, ou atacar a Gaza, claro que o primeiro-ministro de Seguridade, o exército não pode tomar decisão sozinho, só porque finalmente, pós-democrático, o exército não pode tomar essa decisão. Eu tenho muita conexão com os Estados Unidos e com outros países ocidentais e democráticos também, porque senão todo o jogo é outro. Outros países democráticos, como a Alemanha, como a Inglaterra, Estados Unidos e outros países, eu posso dizer a vocês que nós somos muito moderados, muito, muito moderados. Que ninguém tenha nenhuma, eu posso dizer isso, com muita responsabilidade. Se a gente quiser, em 24 horas, Gaza é conquistada, Gaza é conquistada 24 horas e tudo o que que entra em Gaza está no mar. Se eu usar toda a minha força, Gaza não existe mais. O que usamos de força nesse verão é menos de quase 10% do que eu posso fazer. Nós somos muito moderados, a gente tem que tomar muito cuidado. E muito morais. Eu posso dizer que a gente é um dos exércitos mais morais do mundo. Eu não acho que o governo, se trocar ou não trocar o governo, não é importante. Um exército muito moral e realmente muito moderado. Vocês têm que ver quantas vezes a gente, antes de bombardear ou atacar um lugar da Hamas, a gente avisa antes. Não mostra um exército no mundo que avisa antes de atacar. Me mostra um exército. Não existe. Não existe um exército. Nenhum exército. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu tenho amigos lá. Eu tenho oficiais lá. Eu estudei na Alemanha, eu estudei com os Estados Unidos, eu estudei em todos os países. Não existe de avisar antes. A gente avisa antes. Na última guerra, Israel mandou. Israel, quando sabia que ia bombardear uma área, jogou uns papéis dizendo, saia dessa área. Eu não estou dizendo que é legal, não estou dizendo que é ideal, mas pelo menos a gente está tentando ser humano. Guerra não é uma coisa humana, não é uma coisa boa. Mas pelo menos a gente está tentando fazer o máximo possível. Então, por exemplo, se tinha uma área lá de população, falaram, gente, quem não tem nada a ver, se afasta, sai dessa área. E muitas vezes eles não deixavam sair. E eles ficam de propósitos dentro. Porque tem certas casas que explodiram por quê? A minha casa não vai explodir, a sua casa não vai explodir. Por quê? Porque a gente não guarda... O que a gente tem na nossa casa? Tem geladeira, tem fogão de gás. Mas a gente não tem mísseis em casa. Se explode de uma tal maneira que dá para ver que não era só sofá e cama. Não é isso que explode. Se você guarda mísseis em casa, a sua casa vai explodir. A diferença entre nós e eles é que eu nunca tive a intenção de atingir civis. Claro que isso acontece, para a gente também é uma desgraça. E se morre uma criança palestina, é uma desgraça para mim também. Com diferença a eles, se morre uma criança israelí, eles fazem uma festa. Como eu disse para vocês, eu estou muito seguro que o que a gente faz aqui, a gente tenta realmente, quando se pode fazer uma guerra que seja mais moral, a gente tenta muito não chegar a esses lugares de civis ou gente que não tem nada a ver com o combate a serem atingidos. É um pensamento, não como oficial do exército, não como cidadão israelí, que não sempre esses pensamentos ou esse tipo de narrativa é uma narrativa muito objetiva. Eu penso que a narrativa é realmente, eu quero ver que esse mesmo grito do mundo, seja também com o terrorista do Hamas que entra em uma sinagoga e mata cinco pessoas que estavam rezando, ou mesmo quero ver quando um missil entra dentro de um kibbutz e mata uma criança de cinco anos. E tudo isso eu não vejo no mundo, eu sou mesmo, então eu quero, eu, 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 por um lado eu não sou, realmente não sou indiferente, por outro lado eu penso que não sempre é muito objetivo. Você sabe que a guerra na Síria continua já mais que dois anos, todo dia morre mais ou menos, média, de 200 pessoas na Síria. Por que não se fala disso? Porque são árabes matando árabes, muçulmanos matando musulmanos, não são judeus. Agora, quando judeus mata um árabe ou... Eu não digo, a gente respeita, a gente respeita a vida de todo mundo, eu não estou dizendo as vítimas, a gente sente pelas vítimas, a gente acha que é horrível a situação deles, mas a gente acha que a resposta está principalmente nas mãos dos líderes deles. Eu posso dizer que a gente sempre tenta ser muito dedicado com quem não tem nada a ver. Tem gente assim, que a gente entende que o Hamas usa a população do Palestino como reino, eles usam ele como um escudo humano, a gente entende isso, por isso é muito difícil. Isso sim é muito difícil para mim. Eu vi, com meus olhos, não é uma pessoa que me encontrou, um garotinho palestino saindo da escola, ele levanta o garoto da mochila dele, levanta ele, ele tira em cima dele, encontrando os soldados. E ele é o escudo dele. E o garoto tinha pendurado, sim, ele tira do mesmo povo. Uma pergunta... E meus soldados recebem um fogo, não podem responder. A parte militar sabe dizer como fazer para... Fazer uma ação muito cirúrgica. 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 Muito cirúrgica. E temos possibilidade de fazer isso, mas sempre é muito problemático. A adição, sempre a gente passa isso também de volta para a adição, é também governamental, porque o problema de... Diplomático. Diplomático pode ser muito forte. Os israelenses têm no mapa marcado sinais vermelhos que não é para atirar. Escolas, negócio da onda, essas são coisas que os soldados sabem que não é para atirar. Sabe qual é a minha resposta de verdade? Eu sou moral porque é bom para mim. Não é porque é bom para o inimigo. Minha resposta não é por inimigo. Não é porque eu tenho algo com ele. Não tenho nenhum pensamento bom sobre o Hamas e sobre os palestinos que estão com o Hamas. Claro que o palestino não é minha guerra. Mas eu quero dizer para meus oficiais, meus soldados, o pensamento meu é sobre mim, sobre você. Para você poder voltar para a sua casa, voltar para a minha família, para as minhas crianças. Dizer para eles, olha, eu não mato quem não tem que matar. Eu não atingi quem não tem que matar. Minha arma e minhas mãos são limpas. Eu não posso dizer, eu não posso voltar, você não pode voltar para a tua casa e dizer eu fiz isso com uma missão e não tomei tempo que estou cuidando. E eu quero o que sim, que eu falo para os soldados, para os oficiais, a moral é para nós, é para nós. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim. E aí E aí E aí